Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o senhor da nação, tu és, tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz dos cansados, tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, Grandes coisas tão por mim, 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 Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o senhor da nação, Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos Tu és a paz dos cansados, tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grande sonhação por mim 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 Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas Grande sonhação por mim Grande sonhação por mim Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Aplausos Aplausos Aplausos